Oh, bom, bom, claro que vocês estão assistindo também, você já bebeu a goja, é importante beber a goja, se hidratem! Vamos continuar de onde paramos mais um episódio de Tasty Planet 1, que a gente parou daqui, Sky 6, volta Sky 7, e talvez esse aqui também se excel ainda, não sei, vamos descobrir, e Let's Go, tempo de hora é 2 e 38, vamos tentar fazer, tá. Vamos ver o que esse nível traz de novo Porque os outros níveis trazeram Balão Avião Nuvem maior Trouxe aquele jato Os fela da mãe Zépelinho Zépelinho Ou dirigível Como queira chamar Eu chamo de dirigível Só que tem gente que chama de Zépelinho Eu acho muito mais engraçado falar Zépelinho Do que simplesmente balão Sai de mim Sai, eu pensei que eu tinha acabado com você Das outras vezes, sai Sai daqui, demônio Vai Ai, demônio Sai, 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 sai Esse bicho só pior que o tanque, mano É um pouquinho só maior que o avião Logo não é um problema Só que ele dispara muito Diferente do tanque Que é pequenininho e dispara pouquinho Não, diferente do tanque Que é lento e dispara pouquinho Mas ainda assim era chato e grande Esse aqui não Mas enfim, bora Estamos com o tamanho dos balões Falta mais um pouquinho Pra gente poder comer o balão E depois a gente vai comer o Zépelinho 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 Bora Vai, vai, vai Come os aviões Bora Vai Tem umas nuvens que se chamam Big Clown Outras que são Fog 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 é neblina Ou seja A gente está comendo nuvem e neblina Sai, demônio Vai Exército brasileiro Exército brasileiro Da Croácia Blimp 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 Parece que era Zépelinho Mesmo Mas não É Blimp Blimp seria algo como Dirigível Sei lá, mano Eu chamo de dirigível Só que tem gente que chama de balão Outra gente de Zépelinho Mas enfim, bora Olha o tamanho Do Amoeba Carlos Olha o tamanho do bicho Aí foi Consegui, rapaz Gold Nossa senhora, mano Realmente estou determinada Tanto de Gold que já tenho É pouquinho? É Só tem um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Nove Gold Mas ainda assim já é bastante Três e seis Gold Vambora Vai O que essa fase retrasa de novo? Seca o Terra é um acordo de novo Sai Caramba Sai, demônio Vai Ela tem os mesmos Das outras fases Que no caso é o Aquela chatice Esse demônio aqui Tá prendo O que será que ele passou? Eu vejo uma cor se chocando Explodindo Sai Mano Na hora que eu Aê, posso comer os caça Vem, vem Mano O bom é que eles são pequenos De frente dos tanques Vai, vai, vai As vantagens do avião Do caça Olha o avião O avião Nossa Na outra fase eu falei que Nossa Eu falei que só tinha aquele avião Não tinha avião de gente não Mas realmente tem avião de gente Mas é claro A gente tá no céu Vai, vai Tum Esses Esses bichos tão muito pobres Proximo do outro O zeppelin tá muito perto do balão O balão tá muito perto do avião O avião tá muito perto do zeppelin Qualquer coisinha aí Dá um acidente Vocês não acham não? A não ser que o balão tenha voando um pouquinho Mais do zeppelin Mas eu acho improvável Vai Eles devem estar na mesma altura Só que aqui no jogo Não dá pra saber Vambora Vai Com mais Vai 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 É engraçado que a moeba Ela é pequenininha Só que ela come nuvem gigante Porque a nuvem não é necessariamente Você não necessariamente come a nuvem Você só Finge Aqui no caso Ela realmente tá comendo Só que aqui O tamanho não é uma coisa muito importante Vai 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 Tipo essa nuvem que é bem maior Aqui Mas eu posso comer Mas agora o balão Que é bom Nada Vai 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 Três e seis Vambora Eu podia comer alguma coisa aqui Não podia não Acho que era nuvem Acho que era nuvem Vai 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 Aí eu posso comer o balão Vem Vem Balão Já posso comer o avião Mano O balão é maior que o zeppelin E eu tô comendo o balão O avião primeiro Na verdade É o avião Não é balão não Eu sou burro Vem 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 Ah Perdi o zeppelin Vem aqui Não Ah Perdi o outro zeppelin Mano Eu sou muito ruim Vem o zeppelin Pelo amor de Jesus Cristo Ah Passou mano Zeppelin Fela da mãe Vem 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 Bora Vou conseguir gold aqui de novo Comer mais um Mais um Mais um Mais um Mais um Zeppelin Eu ganho Vai Aí foi Nossa mano O tempo de fazer gold Era três Eu consegui fazer em dois Dois Eu sou muito pro play Não Joga de novo não Eu adorrei Orbit 1 A gente já é pra fase da órbita Tamo muito perto De treinar o jogo Só dois mundos Que é Essa Aqui a órbita E a galáxia Eu acho Bora Orbit 1 Tá O tamanho desse troço Esse aqui é um satélite Né Enviado lá pela NASA Pra Mapear O O O O A área da terra Acho que é isso Vai Vai Começa Asteroid Não é asteroide É meteoro Vai Meteoro Meteoro Asteroide É bem maior Vai 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 Bora 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 Comer os Asteroides Asteroide não Meteoide Meteoide Meteo o que? Meteoide? Mas tá escrito ali na barrinha De aparecer as cores ali Que é meteoride Tá Quando eu vou poder comer esse troço aqui Provavelmente lá pro final da fase Provavelmente Mas Vai 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 Com meus Asteroides Asteroide não Meteor Que que é isso Eu tô com 38 centímetros Porque na outra fase Eu tava também de um avião Que é isso Eu voltei pra Ficar pequeno Ou seja Esse aqui é Pequenininho então Esse aqui é o tamanho de uma bolinha de tênis Eu pensei que era um 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 Esse aqui então não é um Um meteoro Esse aqui é um meteorito É um meteorito Aí passa um bicho Aí vai 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 Come o resto Porque vai Vai Já tô bem grandão Já comi ali o O O O O Satélite Satélite que é o tamanho de uma De uma bolinha de tênis Consegui um gold mano Será que nesse episódio eu vou conseguir só gold? Será Se for Vai ser muita cagada Bora Próxima fase Óbito e dois É Dois e vinte Dois e vinte e cinco Tá Bora Quanto mais rápido Mais rápido Bora Aí já começa comendo As coisas coisinhas Então Então Agora Ali sim É um 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 satélite mano Ele era só um 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 Negocinho pra mapear a terra Aqui é realmente um Um satélite O barulhinho que eles fazem Mano Mesmo eles não estão comendo Eles fazem um Tum 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 Eles estão mapeando Tem um monte de Trás de Astronauta Aqui Ou é Ou é próprios Astronautas Que estão na órbita da terra Vai saber né Vai Como é que Vai Aqui Começa aqui Bora aqui Aqui Vem 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 Consegui Vai Bora Quanto mais rápido Mais rápido Vai 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 Vem 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 Foi Aqui Não posso deixar nenhum passar Se qualquer uma coisinha passar Eu já Perco o tempo Não posso deixar nada passar Nada que está perto de mim Porque lá em cima tudo passou Aí eu posso comer Astronauta mesmo Mano Pessoa viva Caraca Que asteroide Asteroide não Asteroide que eu estou comendo agora É É astronauta Isso Astronauta Aí eu come os Os meteoritos aqui Outro astronauta Vai Come os astronautas Vai Ainda não posso comer esse troço aqui Vai 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 Bora Vai 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 Mais rápido Mais rápido Mais rápido Bora Eu lembro que no Taste Blue Que é o terceiro jogo Tem uma mecânicazinha de correr É o boost Mas nos primeiros jogos Ou só nesse aqui Não tem Vamos descobrir Vamos descobrir No segundo Porque o terceiro é comprovado que tem A gente já jogou Só que eu não lembro de Nada do Taste Blue Eu não lembro de absolutamente nada Nenhuma fasezinha sequer Eu lembro Só da primeira do peixe Que a gente tem que comer as coisinhas lá E sair da Do aquário Mas tirando isso eu não lembro de mais nada Porque faz 10 milhões de anos Que eu fiz a série Taste Blue Mano Faz muito tempo que eu fiz Vai Vai Tá quase lá Tá quase lá Vem 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 Somar um pouquinho Somar um pouquinho Somar um pouquinho Somar um pouquinho Vem 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 Aí foi Gold de novo Será que em todas as partes que eu fizer hoje Eu vou conseguir gold? Se for Vai ser muita sorte Olha aí 4 gold seguidas Seguidas O cara é pró-pray É pró-pray Bora Orb de 3 2 e 36 5 Bora 2 e 35 Tempo máximo Pra gente conseguir gold Vai Aqui Comecei aqui Tá Tá Prê O tamanho desse negócio O que que é isso? Esse aí eu não sei Não faço é do que que é não Não sei mesmo o que que é Que que é ali Tá Esse daí que eu tô fazendo Tu 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 Esse daqui azul São Satellite Satellite não natural Porque o único satélite natural que a Terra tem é o Alua Alua Vai Aí vem Vem Aí come aqui Come aqui Aqui Bora aqui Aqui Tá vindo muito astronauta Esses astronautas tão vindo em maior quantidade do que os que realmente vão pro espaço Vamos lá Aqui é um futuro distante que a NASA conseguiu mandar 10 milhões de negócios pro espaço Por isso que tá essa poluição no espaço Deve ser isso Vai, vai, vai Come, vai Aqui Que vem Caramba Vem Vem, 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 vem asteroide Vai, vai, vai Ainda é meteorito Mas eles estão aqui as pessoas Então já é asteroide Vai, vai, vai Eu só acho que só nas fases do Da galáxia que eu vou comer realmente coisa É Asteroide Vai, vai Não consigo mover isso aqui porque eu tô no espaço Eu estou no espaço sideral Vai, vai Eu posso comer o satélite Só que não tem nenhum Aqui ainda Bora Tu, 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 tu Aí eu posso comer o meu Vai Vai, 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 vai Quanto mais rápido, mais rápido Bora, vambora Vem, 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 vem Bora, vambora Vambora Vem mais, vem mais, vem mais Quanto mais melhor Vem, vem Até eu consigo comer aquele negócio ali Vai, 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 vai Isso Vem muito Vem muito mesmo Até não acabar mais Vem muito bicho mesmo Vem, vem, vem Pode vir que eu deixo, vai Quem não A pessoa que não ri pra minha boca Não vai pro céu Aí tudo ri pra minha boca Aí eu posso comer um negócio grandão É um Space Alguma coisa Depois eu vejo o nome Aí, aqui, ó Acaba de todo o espaço Ah É outra coisa que os astronautas estão Tá Acaba de todo o espaço, tá Bora Aquele negócio ali parece uma Torre de usina nuclear, mano Não parece, ó Igualzinho Aí foi Gold De novo, mano Nossa, eu sou muito Eu sou muito sortudo A quinta fase que eu consigo gold Só hoje, mano Só hoje Bora Orbe de quatro Bora aqui Eita, o que que é isso? Gente do céu Que negócio é esse? Tá É um Aparentemente é um Coal da Eligina, tá Vamos restaurar a fase Que eu já perdi tempo Peraí, eu nem vi o tempo de ouro É 2h29, tá Bora Ah, mano Eu saí da música incrível Mas não tem problema Na próxima fase a gente vê Vai, vai, vai Antes daquele negócio vindo Vambora Aqui Aqui Lá vem O negócio verde Parece uma estrela Mas tá se movendo Comendo as coisas Aqui Aqui vai Quanto maior, maior Vai, vai, vai Mano, é engraçado Que a gente não sabe O nome desse negócio Só na hora que a gente Termina de comer Tudo que tem aqui Nesse espaço Literalmente Que a gente consegue Comer desse negócio Grandão E saber o nome É Era bom se tivesse Uma galeria Com as cores Que tem nesse jogo Vai Com as cores Que dá pra comer Na verdade Vai, 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 vai Bora Aí tudo que eu não soubesse O nome Ou Passou despercebido Que só tinha uma fase Eu ia lá na galeria E vi o nome Mas Não Você tem que descobrir O nome por você mesmo O quanto mais rápido Você comer Mais rápido você descobre O nome do coisa Que você tá comendo Vai, vai Tipo os pequenininhos São meteoro Meteorito Bora Esse negócio aí Eu acho que é um Corralinista, mano Porque não é Não é normal Uma tempestade De raio verde No espaço Não é normal Né? Não é normal Ou eu tô enganado Bora, vambora Ai, sai Esse negócio Me dá dano Bora, sai, sai Eu tô me dando Pra esse negócio Eu parei de comer Os corra grandão Vai Grandão, não Pequeno Bora Tinha um pequenininho Por aqui Eu já posso comer ele Ah, não Só tem um grandão Por enquanto Tá Vamos comendo 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 Vai, vai, vai Sai pra lá Não posso perder tempo Aqui Energy Energy Hã? É um negócio De energia Tá Aparentemente É um negócio Vivo de energia Que eu posso comer Vai, come Ele faz um barulho De choque Faz Vai, come Aqui Come Vai, vai, vai Será, mano Será que eu vou conseguir gold? Será, 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 será Ah, consegui gold É gold garantido Vai, foi Sexta fase seguida Que eu consigo gold O cara é pro play É pro play Vambora Última fase de hoje 2.38 Bora Tá prela, mano Tamanho do bicho Ali é uma nave espacial É um ônibus espacial Na verdade Que a nave espacial É diferente Vai, vai, vai Ô, de novo O bicho ali de energia Vai Energiente Vai Vai O que eu posso comer aqui? Vai aqui Vem Aí Aqui Bora Vai, vai Eu não posso comer os bichos aqui Os satélites ainda Vambora Aí eu posso comer os bichos ali Os 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 Sai O Vem, vem, vem O satélite Ai, rapaz Eu sou o meu satélite Mano, eu tava pequenininho Esse negócio aqui era gigante Essa cápsula aqui era gigante E agora Onde é que a gente tá? Esse bicho aí de energia também Era grandão Agora o tamanzinho dele É pequenininho Vai, 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 vai Engraçado É que nada me mata, né Do tamanho que seja Até um negócio sobrenatural Nada me mata Nada pode me parar Uma coisa que eu imaginei É que Imagina Se essa gosminha aqui A gosma Carlos Fosse Em Realidades diferentes Tipo, em universos diferentes Não se fosse Só nesse universo aqui O que que esse bicho Não ia comer De tão Valioso Tipo Se ele fosse, sei lá Ele surgisse Lá na Pré-história Ele ia comer O meteoro Que extinguiu os dinossauros Aí ele ia Ia deixar o dinossauro Nos dias atuais Pra falar a verdade Ou se ele fosse Sei lá Pro antigo Egito E comer essas pirâmides Pois é, mano Vai, vai, vai Se ele comer essas pirâmides As pirâmides iam sumir Aí a gente não ia ter Recordação dos egípcios, né E essas são O máximo que a gente Recordar deles Era um deserto Vasto Vai, 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 vai Aqui come os cápsulas Vai, vai, vai Bora Pra outros universos não O que eu disse Foi pra tempos de frente Agora se ele fosse Será pro universo Dos Angry Birds Os Angry Birds Não iam ter chance Eles já derrotaram Um monte de gente Mas isso aqui Eles não iam derrotar, não Ah, pode ter certeza Que eles não iam Devorar Eles não iam Detolar de jeito nenhum Vai, vai Ou devorariam Dependendo do seu ponto de vista, né Aqui come esse troço De energia aí Que eu não passo Minha ideia do que Que seja na vida real Se é que é na vida real Porque tem várias coisas Aqui do universo Que a gente não sabe Se é na vida real Bora aqui, vai Come as cápsulas Tudo Vai aqui Quando é que eu vou Comer a nave espacial O ônibus, na verdade Aí eu posso comer o ônibus Outro ônibus Vai aqui Aqui Bora Rápido, rápido Rápido Senão eu não vou conseguir gold Com o meu ônibus Aqui Bora O outro ônibus Mais um Mais um Mais um Aí foi Gold Ah, prata, mano Ah, desencadeou, mano Eu consegui seis medalhas de ouro Tá melhor Eu sou melhor que o Brasil Na Copa, mano Que eu tenho Eu tenho seis Eu tenho seis de ouro E o Brasil tem cinco Não que isso seja uma coisa ruim É ótimo O Brasil ser o maior do mundo Em questão de Texas Mas, enfim Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostos do que escreve Compartilha E estamos quase terminando o teste de planta Falta só uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze E quinze Quinze Fases Contando com bônus Quinze Fases Pra gente terminar É Não é nem Não chega nem aos pés Do que a gente teve que enfrentar Em fases anteriores A que eu mais odiei Foi a cidade Por causa daqueles felas Da mãe de tanque Mas a que eu mais gostei Foi essa daqui Porque eu consegui Medade de ouro Em seis seguidas Mas, enfim Tchau, pessoal